Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre Builds do nosso Smite Season 4. O deus dessa vez é a Morrigan. Podem ver ela é toda sensual, mas ok. Vamos lá para as habilidades da Morrigan. A habilidade passiva dela, Clamor do Destino. O terceiro golpe da cadência de a Morrigan explodirá, causando dano em todos os inimigos no alcance e amaldiçoando todos os inimigos atingidos. Inimigos amaldiçoados receberão dano adicional de ataques básicos por uma duração de 3 segundos. E o dano é de 9% do HP máximo do alvo. No final das contas é bem pouquinho o dano, tá? Porque ele é dividido pelos 3 segundos e ele é contínuo. Bom, a primeira habilidade da Morrigan. Aspectos Mortíferos. Quando ativada, a Morrigan começa a combinar o poder de todas as suas 3 formas. Quando ativada novamente, elas causam dano simultaneamente e atordam o inimigo à frente. O dano pode ser de 300 mais 80% do seu poder mágico. E atordamento é de 1%. Presságio sombrio. Morrigan lança uma onda de magia negra em seus inimigos, que causa dano. Dano bônus em Lacaio e amaldiçoando deuses por 8 segundos. Deuses e inimigos amaldiçoados receberão dano bônus na próxima vez que ele for atingido por qualquer habilidade de dano da Morrigan. Dano inicial, 160 mais 40% do seu poder mágico. Dano em Lacaio é 80 mais 20% do seu poder mágico. E dano em deuses é 160 mais 40% do seu dano de poder mágico. Bom, a questão é bem simples. Deixa eu explicar antes aqui também a skill de confusão. Morrigan cria um fantasma dela mesmo que fica invisível. Ela fica invisível e aumenta seu movimento. O fantasma corre na direção indicada sem causar dano e morrendo ao receber dano. Se Morrigan atacar ou receber dano, ela será revelada e perderá o bônus de movimentação. O bônus de movimentação é de até 40% e a duração é de 8 segundos. Bom, o combo da Morrigan é muito simples. Você vai lançar a confusão, em uma direção contrária da qual você vai. Vai chegar próximo dos seus inimigos. Vai soltar a pressagem sombrio. E vai combar com aspectos mortíferos. Bem simples. Bom, a ult da Morrigan. Seleciona um deus da partida atual e torna-se uma cópia dele. Ela copia todos os atributos atuais e pode usar todas as suas habilidades durante o efeito. Ela mantém suas próprias relíquias e não pode usar consumíveis. O nível das habilidades será transferido para as habilidades do deus que ela copiar. O intervalo das habilidades aumentará para casar com a suprema do deus alvo, se ela usar enquanto transformada. Você pode passar por cima de um alvo e cancelar a pré-seleção. Para que você não tenha que usar o cursor na ativação. Duração de 10 segundos. Então você pode se transformar em qualquer deus. Ter as habilidades e os atributos que ele possui naquele momento. O que a gente selecionou aqui para a Morrigan. Sapatos de Foco, Pingente de Cronos, Faixa do Feiticeiro, Livro dos Mortos, Cajado de Tote, Livro de Tote. Lança da Desolação, se você quiser trocar por Livro de Tote. E... Acabei não selecionando aqui o item mais importante aqui para mim. Não mais importante, mas também muito importante aqui. É o Polinomico. Bom. Como que eu recomendo que vocês montem essa build. Deixa eu colocar aqui a faixa do Feiticeiro, mas a gente vai tirar ela. Então. O que você vai montar na sua build. Vai começar com Livro de Tote. Sapatos de Foco. Ou... Você pode usar também. Sapatos do Sábio. É uma opção. Você não vai ver tanta diferença assim. Sem o sapato de foco. Os cooldowns são bem rápidos. Pingente de Cronos. Cajado de Tote. Cajado de Tote. E Livro dos Mortos. E o Polinomico para combar sempre que você usar as habilidades. Bom. Eu vi algumas pessoas querendo utilizar aí... Um pouco de... Cadência por causa da explosão que ela dá. Tudo mais. Eu não recomendo. Eu não recomendo que você use nenhum item de cadência na morga. E fique entre esses itens aqui. Para você ter um full ataque. Vamos aqui dar uma olhadinha em como que ela fica. Você já deve ter percebido que eu não uso item de defesa. Eu não gosto de usar item de defesa. Eu não acho que eles ajudem de verdade. Acho que o time vai ter mais ajuda da minha parte se eu atacar mais. Dê mais dano possível nos inimigos. Vamos aqui upar os nossos levels. Levels. Bom. E a Morgan é muito simples, galera. Jogou o esqueminha lá. Veio perto aqui do oponente. Usou a 2. Usou a... Tá. Fogou. Perceberam? Bom. Então eu vou demonstrar para vocês qual a diferença. Qual a diferença de usar só uma ou outra. Tá. Bom. Usar só uma aqui. 229. E depois eu bati mais um hitzinho básico. Agora prestem atenção. Eu vou lançar a habilidade número 20. Vai dar 122 de dano. E vai estar o computador na cabeça do carinha ali. Vem aqui, ó. E deu 229 mais 122. E se você clicar rápido, ele dá mais um. Uma última habilidade ali no final. Entenderam o porquê do polinomico? Justamente para isso, ó. Que você vai... E vai combar. E vai continuar clicando. Vai dar mais um hit básico. E na sequência, o bônus do polinomico. Vamos ver isso aqui na prática. Que a língua de totes, mano, né? Bom. Aqui é a nossa build. Pode dar 13 hits e deixar lá ali. Tomando 12 por segundo. Nada demais. Jogou lá pra frente. Perceberam a quantidade de dano? Olha só. Soltei uma vez. 333. Soltei outra. 333 mais 650. Depois, 183 mais 394. Então, é uma quantidade de hits bem grande. Por exemplo, se a gente usar isso no RAR, provavelmente ele vai morrer. Eu acho que eu dei uma errada aqui, hein? E aí, é um, o que você vai me sentir? Eu acho que eu tenho. Não, eu acho que eu estou me sentir. Não, eu acho que eu estou me sentir. Eu acho que eu tenho. E aí, eu acho que eu estou me sentir. Vamos tocar tudo aqui as nossas skills, né? Livre de toque. Vai! 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 É mais fácil Fazer um pouco mais devagar Se você continuar clicando Você vai dar um ataque básico Para atirar 180 e pouco Mais o polinomínico vai atirar 400 e pouco Mais 300 da skill Se a gente chega fácil aí próximo dos mil E é isso, esse é o poder Morrigan Bate demais, galera Bate muito E ela está acumulando ali bastante poder 714 em poder mágico Muito poder mágico com esse char Muita coisa E isso porque a gente não está usando a Neskill Número 4 Faça o que nós dizemos, nossa alma Muita coisa Muita coisa E aumentar um pouquinho O seu dano Eu acho que aumenta bastante O seu futuro é bleak Chega a ser 720 Putz, cara A gente teria que parar Porque os danos são muito rápidos com essa build aqui, né? Então Já deu outro Só que já deve ter sido perto de mil Aqui dá mais mil Porque você pode esperar, ó Então você soltou a primeira skill Já atirou Você espera dar o cooldown E dar outro skill E aí Mais um golpe Então facilmente Isso vai tirar 3k do cara Fácil Obviamente vai depender da defesa dele Mas Já viram, né? Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Essa Morgan Tá bem apelona mesmo Obviamente Que se chegarem perto dela Baterem Ela vai morrer Você vai morrer bastante Tenha isso em mente Porque você vai chegar perto do cara Ó Pra soltar isso aqui Você vai ter que chegar perto De longe não pega Vai chegar perto Essa distância aqui De um char Por exemplo Uma O Uma B-O Cara Vão te estuprar Literalmente Então Isso aí, galera Abatei bastante Mas Cuidado pra não morrer Valeu E Até a próxima